Olha, notícia que acaba de chegar pra gente aqui, ó. Após a divulgação de investigação da Polícia Civil, se tratando vazamento de gabaritos, antes da realização do concurso, a Prefeitura de Piedade de Caratinga comunica que decidiu suspender o concurso público por tempo indeterminado, até a conclusão das investigações. Então você que prestou a prova lá, saiba então que o certame está suspenso. É, oi. Ah, eu tirei tanto. Suspenso. Que dia que eu vou fazer o exame suspenso? É as datas do edital, tudo suspenso. Aguardar, prudente a decisão, hein? Aguardar a investigação aí da Polícia Civil, se ficar confirmada a fraude, cada um responde consoante a sua prática, a sua culpabilidade. E aí se ficar confirmado o bando, né, o quadrilho, né, que é também um artigo do Código Penal, vão responder lá por formação de quadrilha, né? E aí se ficar tudo provado, tiver que fazer outro concurso, a Prefeitura vai ter que fazer. Se a polícia entender, mandar para a Justiça entender que somente cancelando aquelas pessoas que fraudaram e dando prosseguimento no concurso, permanece com lisura, Claro que a Prefeitura vai acatar, mas prudente a decisão aí, viu? Prudente a decisão aí. É.